De Deus veio a luz, é Cristo Jesus, o guia que aos céus nos conduz. Jesus, Redentor, Celestial, dissipa as trevas do mal. Em Deus há saber, profundo saber, favor e infinito poder, proveu em Jesus a salvação, proveu aos homens perdão. A Deus Criador e a Cristo Senhor, eterna gratidão e louvor, darão sem cessar aos santos seus, na terra e em breve nos céus. Amém.